Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Lucão O Menazinho de Todos Apenas E rapaziada, seguinte, mais um vídeo insano pra vocês E dessa vez o vídeo é o que? E eu sei lá Não podemos quebrar o bloco no Block Dash Ai Lucão, essa é minha primeira vez no seu canal Eu não sei como é que funciona isso Bom rapaziada, o Block Dash não tem aqueles blocos que você quebra pra passar bem facinho Então exatamente, nós não poderemos quebrar esse bloco Então vai ficar um desafio muito difícil rapaziada E a última vez que nós gravamos esse vídeo, nós zeramos o Block Dash Mas foi o Block Dash lendário Hoje nós vamos jogar uma de Block Dash lendário E uma de Block Dash normal pra ver se nós conseguimos zerar pelo menos os dois mapas E hoje o negócio vai ficar insano, vai ficar muito brabo rapaziada Mas antes de começar o vídeo já, deixa o seu like, se inscreva no canal E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo Porque é vídeo todos os dias E do vídeo você me segue no Instagram Arroba Oxilucão, tá passando aqui na tela ó Aí tô dando trabalho pro editor Bicho filho da... Editor é que você é meio burrinho Oxi É arroba OXILucão Brincadeira, é brincadeira editor Ele aumentando o preço dos vídeos depois disso aqui Eu não ouvi o que eu ouvi, eu ouvi É brincadeira editor Pô, eu sou mó legal mano, eu sou seu amigão Eu não estou suportando mais Aí rapaziada, quer comprar gift card personalizado com os melhores preços? Rei dos Coins, link na descrição Site totalmente confiável rapaziada E rapaziada, vem com a dica do Lucão Essa dica aqui é insana pra você nunca perder uma partida no Istanbul Guys rapaziada Na real é só pra você me ajudar rapaziada Pô, vamos ser humilde aqui e vamos falar a verdade Você vem aqui na loja do Istanbul Guys Você passa tudo pra direita Aí você vem aqui no Apoia um Criador E escreve Lucão do jeitinho que tá aqui rapaziada E clica em sim, tamo junto E lembrando que esse negócio aqui reseta de sete em sete dias Então pô, quando resetar o seu aí, bota o código de novo Tamo junto Bora que bora rapaziada Primeira partidinha de cria Let's go Em The Chats, em The No Eu tô aqui com meus parceiros mito Dá um salve mitinho Boa noite Bruno Boa noite Bruno Tô com o BK Que morreu E tô com o Bolota É que ele tá com esse... Mano, que skin feia do cranco, véi E aí galerinha Feche o like no vídeo Pra gente conseguir bater o nosso recorde Vamos que vamos rapaziada Ele falou, tá falado, deixa o seu like aí Vamos que vamos E rapaziada Ah Lucão, não sei o que que é bloco que não pode quebrar Rapaziada, tá vendo esse bloquinho aqui ó Esse bloquinho aqui não pode quebrar, tá vendo? Aí você tem que ir passando assim rapaziada E é muito difícil, parece ser fácil Mas tipo assim Agora vai passando de boa Daqui a pouco você vai ver quando eu trocar de mapa Vai ser um mapa nesse aqui Lembrando que eu posso usar bola Passei direto, let's go No outro mapa que é mais difícil rapaziada Esse mapa aqui nós já até... Boa, alguém quebrou Quebrou já era Quebrou, se joga no laser Faz o treco aí, rapidão Boa mulher, que é isso Passamos aqui Um minuto já rapaziada Pra zerar é quantos minutos? Botamos o recorde já Ok Isso, ó A cabecinha pra fora Lá ele, infinito Vamos Mito Você sabe que não vai zerar isso aqui né Anos de experiência aqui né Tá ligado Ah morri, morri Mito Me segura, me segura Tá, aqui não tem o que fazer rapaziada Não é eu que tô quebrando É o jogo, ó Eu tô parado, ó Minha mão, ó Ah, segura Nas mãos de Deus Não Ah, quebrou Ah, Mito quebrou, véi Um minuto e quarenta Tá rapaziada Primeira partida Um minuto e quarenta Tá bom demais Então deixa o seu like aí Que ainda vai conseguir zerar Se bem que o próximo mapa É muito difícil É agora que o negócio Fica difícil rapaziada Vocês vão entender Por que esse mapa É muito difícil Fica vendo Esse mapa aqui, mano Tem alguma coisa Que já chega começando Vindo mini Roma O negócio já fica doido Rapaziada Como é que vamos fazer Mini Roma Com quatro pessoas Duas bananas Nossa, é mesmo Ferrou Calma aí Ah, mano Os cara tá de banana Cara Eu não vou pegar pezinho Brincadeira Eu vou pegar pezinho em cima Não tô nem aí, cara Toma Ai, Lucão das burlas Vou ficar aqui brincando De burlazinhas Olha isso Essa aqui é a melhor skin Pra varar, véi Por que? É porque ela é fina, né, mano Faz sentido, cara Faz sentido A skin é fina, rapaziada Boa, boa Boa Nice Consegui errar o traque E eu tô aqui no No, no, no Raps Infinity Raps, galera Ferrou Vai no traque Vai no traque Ah Não Ai Emanece, manai Os caras no traque E no Raps Ao mesmo tempo Mano, que barulho de teclado, véi Agora passou embora Eita, poxa, Mito Ah, o BK errou a bolota O BK não sabe usar a bolota, galera Mas o Mito fez um negócio ali Muito insano, hein Terceira partida E agora nós vamos zerar Por favor, ninguém Ninguém perca em menos de um minuto Quem perder em menos de um minuto Vai fazer alguma coisa aí Vai trocar o nome pra Lucão, lindo Obrigado, obrigado Aí, tá vendo, rapaziada Não, mentira Não, já era Falou, já era A primeira palavra é a que conta One minute Opa, Lucão do varamento E se eu que perdi Aí, ferrou Não, mas eu já sou lindo, tá ligado Então não preciso Lau, toma Ai Toma Mano, meu boneco não dá dash, cara Agora vai Ah, meu boneco tá quebrado, galera Lau Ué O boneco bugou, galera Então toma essa burla aqui, ó Que isso Eu sou muito bom Ladies and gentlemen Tá, poxa, essa burla aqui, mano É a burla do cão, galera É a burla do lukovskis Que eu não vou brincar, não Let's go Luca, você tá fazendo Se eu fazer minha burla Quebrar o bloco sem quebrar Não, porque você não quebrou O que não pode é quebrar o bloco Tu atravessou, quebrado, desquebrado Vou tentar fazer uma vez, velho É, mais ou menos Mesmo que eu se mate aqui Vou tentar fazer uma vez Boa, parabéns Parabéns Vamos ver, tropinha Um minuto e dez Um minuto e dez Ó, tropinha Pega a nova burla A burla que o mito faz todo dia, galera Olha lá Vai lá, vai ele Boa Gostei Boa É bom que tu me ajudou, tá ligado? Tu quebrou em cima certinho, galera Ih Não, eu vou ter que trocar a mão Mas no último vídeo de quebrar o bloco Quando eu coloquei essa skin A gente zerou Mano, mas era pra nós ter zerado o primeiro Quem foi que errou o Raphs? Ou o Trecker, sei lá Foi o mito, né? Meu Deus, cara Meu, boa Boa, gente Agora é o block dash normal, rapaziada Comecei o cronômetro E nosso recorde é dois minutos, galera Ai, beleza Ô Ô Calma Meu Deus do céu Alguém já foi de arrasta pra cima, galera Opa, calmou Relaxou Boa, mito Mano, o que é isso, galera? Meu Deus, cara Meu Deus, velho Dezenove segundos, cara Já foi dois embora Meu Deus, cara Lau Ferrou Quer dizer, ferrou nada Eu achei mais fácil zerar com dois do que com quatro, velho Papo reto Que liga do zeramento agora, rapaziada O negócio vai ficar doido aqui, ó Toma É Eu vou ficar fazendo essa burra Meu Deus, não deu certo Ai, eu ganhei, eu ganhei, galera Ih, eu sou muito bom Meu time morreu em 15 segundos, cara Meu Deus, velho É, galera Houve, 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 houve empecilhos Eu não sei o que que é empecilhos Mas houve alguma coisa errada Que meu time perdeu em 10 segundos Não sei o que aconteceu Bolota Ah, tá Chegou Quem perdeu em menos de um minuto Vai mudar o nick pra Lucão Lucão gostosão Em deixar de não Bora, quero ver perder Lucão, vamos levarar, vai Competição de varar, beleza Toma 1x0 pra mim 1x0 pra mim Aqui, aqui, ó É assim, ó 2x0 pra mim Amassado Ah, mano Não, vou fazer minha burra Boa 3x0 pra mim Então varar aí que eu vou fazer raps Agora é, então Vou dar bloco Vou dar bloco Vou dar bloco Quase um minuto, galera Quase um minuto Boa, Mito Caramba, você é muito bom Você fez raps, cara Que isso, pessoal? Beleza Eu vou de bolotas Mano, agora eu vou dar vida, cara Eu vou dar vida Eu vou jogar muito bem nessa aqui, cara Já venho pra lá E jogo pra cá Eu vou de raps Eu fiz bolores Vai, BK Não Beleza Tá, passei 1 minuto e 28 É agora o zeramento Let's go, galera Beleza Joga aí, breca Solta o teclado Solta o teclado Não pode quebrar Boa, boa, boa Alguém pezinho Alguém pezinho pra mim Usei bola Nossa Pera aí Quebrei de novo Ah, mano Quebrou, Mito Mito quebrou, Mito quebrou Não Eu ia fazer o reverse Bora que bora, galera Mais uma tentativa E essa aqui vai ser a vitória, galera Tipo assim Você não vai ficar vivo Pelo menos 1 minuto nessa aqui E nós zerar O difícil dessa aqui É o comecinho, galera Na real é difícil tudo Mas vamos fingir que é só o começo Porque aí o pessoal fica animado E fala Nossa, eles passaram de minuto Será que eles vão ganhar? Ai Eu sou muito bom Topo de aqui Beleza Eu tomei um bloco ali Mas tudo bem É isso, galera Vamos que vai Fica um em cada lado Isso Boa, boa, boa Aí eu pego o pezinho no bolota Isso, então Ah, o outro caiu sozinho, galera Mas aí agora não foi ele Agora foi o jogo E a sorte dele é que já passou de 1 minuto Eita Calmou, galera Vamos que vamos Tentar manter por cima É, ainda não dá, né Beleza Aqui é bom manter por cima, né Rapaziada Eu acho que nós vamos zerar agora, galera Então deixa o like aí Lau Ó Ah, mano Eu queria manter por cima, galera Ó lá Bolota Vou pegar pé Mano, eu não consigo pegar pé, cara Não Você se mexeu, cara Você se mexeu É Agora Se nós não zerar agora Eu ia falar um desafio Mas é muito difícil, né, galera Vamos Nós vai passar pelo menos todo mundo de 3 minutos, galera Vamos que vamos Se chegar o Roma Editor, apaga essa parte Lau Calma Ah, não tinha Era só ir pela esquerda ali Eu também sou meio burrinho, né, galera Let's go Deixa o like Toma Ih, ganhei Ganhei na... Ah, 1x1 1x1, beleza BBK Toma Errei Vai, tu Aí, opa Tá Ele roubou Ele roubou Que era no outro Boa Errou Errei também Agora vai Pulou, já era Pulou, já era Não, pulou Ah, cara Ai, Mito Ah, o Luca me deu bloco Não, o Tuque me deu bloco Ó, o Tuque me deu bloco É, galera A queda ali não valeu O Mito me bugou Agora nós vamos aqui jogar no sério Fica parado, Lucão Fica parado aqui na... Numa parede Ó, aqui, ó Beleza Ah, achei que eu ia errar Tá Eu tô no Mi Roma Eu tô no Raphs Beleza Ficou, dá pra você passar com a bola diretão Só ficar fludando dentro Calma, beleza Cuidado aí Vindo dobra, dobra Todo mundo vivo Ok Lau Ai, Varen, ainda bem Nossa, meu irmão, ele tá no lendário não Por isso que tá difícil, cara Por isso que tá difícil Lau Tô no Raphs Quer dizer, tô no treco Tá Mano, erraram o Raphs, cara Quem é que é o Raphs? Meu Deus, cara Pega pé, pega pé Ai, eu ia acertar Eu ia acertar o Raphs Se ele acerta a burla Eu não ia acertar o Raphs Pra você ver como é que negócio é É verdade Olha a skin desse cara Mano, como é que não é zero, cara? Não é skin, cara Não é skin, cara É porque, mano Alguma coisa dá errado Na hora que eu vou pegar pé em tu, mano Meu boneco tá com óleo no pé, mano Olha lá Olha meu boneco tudo estranho, cara Olha lá, no Mito Olha o Mito Menor skin do mundo Eu vou pegar pé assim nele Vai lá, Mito Encosta lá na parede Encosta lá na parede Encosta na parede Ó, coisa rápida, ó Ó, tá vendo? Ó que delicinha Rápido Mas agora o Bolota Não sei, mano Ele tem alguma coisa na cabeça Que o negócio faz eu deslizar E... Fica lá na ponta Fica lá na ponta Deixa eu pegar pézinho tu, Bolota Deixa eu ver Deixa eu ver se é tu, mano Olha lá Mano, skin dele Rapaziada, não valeu Isso aqui não valeu, cara Continua, continua Na moral, mano Eu fiz a mesma coisa que eu fiz com o Mito Eu fiz com ele Mas o boneco desceu Não faz sentido, cara Eu só queria testar Tá vendo? Ele fica barrigando, vai É tu? Não, não vou pegar pé em você não, mano Seu boneco é bugado, mano É o Nick dele, galera O Nick é Bolota O negócio começa a deslizar Mito, fica parado aí de novo, Mito Perto do negócio lá Fica aí, ó Vem, vem Ó no Mito, ó Olha isso, mano Aí eu vou no Bolota O negócio desliza Sai fora, mano Agora tá explicado, galera Agora eu entendi O boneco dele é todo bugado, cara Pode ser a skin que for Ele bota a skin cabeçuda Skin pompuda Skin pontuda Skin in the shades In the right E mesmo assim não dá certo, cara Agora descobriu o erro, galera Eu vou pegar o pezinho Ou no BK ou no Mito Bolota Esquece Esquece do mundo Alguém BK BK Olha lá, olha lá Tá vendo? No BK é de boa, galera Mano, meu boneco é todo bugado, cara Bora que bora, galerinha Entrou mais um integrante Aqui Vamos ver É Ah, chitão Mas se empurrado por trás Lá nele Toma mais um Brincadeira Tá Só passar normal aí Que eu faço o Raps Que eu sou o pro player do Raps, mano Lau Que isso, amigão Barulhão, vara menos Não deixei de dentro Bora, bora, bora Vai Começou, boa Tá, aqui não dá pra mim Lau Varei dois Cadê? Varei um também Tu varou? Tu varou? Varei, varei Eu não varei Perdi, perdi 1x0 pra tudo Eu ia parar aqui, mas... É, vai, vai Brinca aí, bumbum Vou fazer bola, lores Bolores e Raps Bolores e Raps Tá Tá Lau Eita Passei direto Vou fazer Raps aqui Rapsinho Lau, Lau Vou fazer Raps Porque bugou Ah, eu sou muito bom Tá, eu tô com o Bolota O Bolota tá vivo Galera, agora não é zero Agora não é zero Papo reto É agora ou nunca Ah, meu Deus Que susto, cara Beleza Ó, ajudei Beleza, eu passo por aqui Tô tranquilo Tô tranquilo Eu sou profissional em varar andando, cara Beleza Não consegui Não consegui de novo É que tem que tá bem lá de trászão Tá Mano, agora eu vou dar a vida, né Nessa partida aqui, galera Eu vou ganhar, mano Eu vou ganhar 5 viva ainda Já era, galera Essa aqui nós zerou Essa aqui nós zerou Toma Tu vara, eu também vara, amigão Quem é tu? Quem é tu? Quem é eu? Quem é nós? Varei, ó Varei Toma Varei Galera, pode deixar o like aí Que agora o negócio vai ficar insano, tá bom? Vamos zerar isso aqui, cara Por favor, cara Se nós não zerar Todo mundo é feio Lau Calma Relaxou, galera Relaxou Parei Não, ferrou Calma Agora ferrou, galera Agora ferrou Mano, por que tá todo mundo quebrando os negócios, cara? É, não tô quebrando, não Hoje, talvez, também? Eita, quase passei lá pra cima Mano, você viu que eu quase perdi, cara? Cuidado, não explode Não explode, não explode na vez Boa, humilde, humilde Ai, que... Relaxou Relaxou, galera Agora nós vamos ganhar, mano Nós vamos ganhar 2 minutos, hein Falta só tudo Boa Vai, Mito Mito, volta Boa Boa, Mito Galera 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 Boa, boa Passei Fiquei com medo Achei que eu não ia... Beleza É, não pode quebrar Eu achei, eu achei Boa, boa O cara assiste meu vídeo, né, galera? Como é que ele não vai saber? Cadê? Faz a burla lá Faz a burla Boa, gostei dessa burla aí, Mito Pegou, pegou Gostei, gostei, pô Sai da frente Ah, tá O negócio ali ficou na minha frente, galera Não, BK, BK, BK Boa Ele fica brincando nesse negócio aí, cara O Lucão, o Lucão vai pegar pé no Mito E o Calvão vai pegar pé em... Beleza Não é melhor usar a bola? Não, é no Roma, cara Não tem como usar a bola no Roma, não, velho Eu usei na última vez Ué, mas aí tu foi cagado Eu vou dar pezinho na esquerda Essa aí pela lateralzinha, tá ligado? Eu vou dar pezinho na esquerda aqui Eu vou dar pezinho na esquerda Não, mas às vezes a lateral que tu tá É a lateral que quebra Não, mas vai vir Deixa eu vir, então Lau Ó, por que o cara varou e eu não varei? Meu boneco tá bugado, cara Eu sou bom, né? Tá, então tá bom Então toma É, galera Meu boneco não sabe varar Então é, iubi Pega essa burla aqui, ó Ferrou, galera Relaxou, amigão Relaxou, amigão Ves que Quebra, quebra Quebra Galera, eu vou morrer esse pá Uuuu Mano, eu sou muito cagão Boa, calma Essa burla aí é boa Vale, tu voando? E vale, vale Voamento de mareta Cadê? Quem morreu? Ah, o BK morreu aquela hora lá, né? Tá Ô, mano Eu quase quebrei Vocês viram? O negócio voltou, mano Eu fiz a burla do Michaveskis Beat do Neckless Galera, 4 minutos, galera 4 minutos e 20 É agora o Never Mano, faz a bolota Boa, boa Calma, amigão Bolota, faz bolada Ah, tá Achei que ia perder de novo, mano Vai logo, vai logo Boa, Mito Vai, vai, bolota Mano, olha meu boneco, cara Olha meu boneco Boneco burro, mano Que boneco é esse, cara? Meu Deus do céu Saideira, rapaziada No Block Dash Isso aqui é muito difícil Mas agora vamos, galera Let's go In the chat In the no Opa Ô, nós quase zerou a última, velho Nós quase ganhou a última, cara Não faz besteirinha O Mito varou do nada o espinho Lau Olha o que eu pego a pezinha Vamos ver, de novo Não, é porque o BK me bugou, pô Olha a minha burla de novo Olha a burla de novo Ah, agora errei Eu pulei muito antes, cara Por favor, vara Por favor, vara Varei Ih, agora ferrou Beleza Calma 40 segundos Bota a bola A bola Calma Eu tô no rápido da frente, BK Eu tô no rápido da frente Cuidado Tá Lau Ih, ferrou Vou ter que fazer Roma Vou ter que fazer Roma Não Ferrou Lau Eu ia fazer Roma Eu ia fazer Roma de novo, cara É, bê, bê, bê Nada do vovô Varei Oxi, oxi Vai ficar atravessando a minha frente, então Que isso, cara Pega o pezinho Pega o pezinho Aqui, ó Calma, calma Vai, buga aí, cara Lau Vem, vem, BK Vem, BK Puxa, x1 de varamento Lau É, galera Ferrou Galera, o vídeo foi esse aí Espero que vocês tenham gostado Eu não tô aguentando mais Porque você gosta do Lucão E se você não assistiu até aqui É porque você não tá aqui, né Então se você assistiu, você tá aqui Então se você tá aqui Clica nesse vídeo aqui E clica aqui embaixo também Pra se inscrever É só clicar Tamo junto